Hoje eu trago os três perfumes masculinos mais sedutores da Dior. Começando com um dos reis do elogio, né? O Sauvage Eau de Toilette, perfume lançado em 2015 e que até hoje faz um enorme sucesso, tá? Notas Cítricas, ele é um perfume bem limpo, bem refrescante, bem picante também, bastante lavanda, mas na base, com seu Ambroxan, essa coisa de pele limpa, de homem assiado, homem bem cuidado, é o que realmente chama a atenção das pessoas, especialmente do público feminino. As mulheres adoram o cheiro desse perfume e vão elogiar pra caramba, tá? O perfume realmente tem grande versatilidade, tem grande longevidade, você pode utilizar todos os dias com uma assinatura e vai ter um perfume que te perfuma o dia todo, com alta versatilidade. Se você, de repente, achar o Sauvage nesse frasco de vidro muito caro, você pode partir pra esse daqui, o Sauvage Very Cool Spray, que tem basicamente o mesmo cheiro do perfume que eu mostrei pra vocês, só que aqui num formato spray. Um formato meio que desodorante, tá vendo? Gente, mas o cheiro é praticamente o mesmo, com a vantagem dele ser um pouco mais fresco. Ele tem ainda mais versatilidade que o Sauvage EDT, num frasco mais barato pra você. O segundo é esse, um dos reis da sedução, gente. O Dior Home Intense, perfume baladeiro, sexy, transante, metrosexual, uma nota de íris bem aparente, deixando ele mais atalcado, mais pulvoroso. Muita gente fala que ele tem cheiro de estojo de maquiagem, em decorrência da nota de íris, que é bem pujante aqui. Uma base bem amadeirada, ele tem uma cremosidade meio achocolatada presente aqui, na combinação de pera e de hambreta. O perfume chama muito a atenção, e é uma fragrância, mas estou mostrando aqui pelas costas, né? Essa aqui é a frente dele, tá vendo? É um perfume que também rende muitos elogios, mas eu recomendo bastante que você experimente antes, porque é um perfume que a nota de íris é muito aparente, tem gente que não se dá muito bem com essa nota, mas atalcada na perfumaria. Eu amo de paixão, tenho dois frascos desse perfume aqui na coleção, e é sedutor, gente. Ele é sexy, atraente demais. E o último é o meu favorito da linha Sauvage. Sauvage Elixir, o último lançamento dessa linha, perfume que ficou bem mais aquecido, um especiado quente, nota de canela bem presente, notas amadeiradas. Ele é um perfume que combina muito bem a nota de canela com a nota de sândalo. Ele ficou realmente mais viril, mais masculino, mais chamativo. Ele é um perfume certamente mais poderoso e mais maduro, mais adulto que o Sauvage tradicional e até mesmo que os outros da linha Sauvage. E é um perfume de uma fixação extrema. Ele fixa mais de 10, 11, 12 horas na pele, exala pra caramba, todo mundo nota o perfume. E você pode utilizar tanto numa reunião de negócios, com terno, gravata, quanto à noite, pra sair com os amigos, numa balada e tudo mais, porque ele chama atenção pra isso. Os perfumes estão disponíveis no site Época Cosméticos, vou deixar o link na descrição, também fixado nos comentários, na minha bio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com geral e me segue pra mais dicas.